No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, e antes de começar, o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, então baixa aí, é de graça, tá o primeiro link na descrição, e porque que ele é o melhor aplicativo, ele é o mais completo, você pode ver transferências de jogadores, de times, ver tabelas de campeonatos e acompanhar os jogos do seu time do coração, então, baixa aí, tá aqui embaixo mano, beleza? Mano, vamos pro vídeo então, vamos falar de contratações, que eu sei que é algo que vocês gostam e aí o que a gente tá precisando, né velho? O meio de campo cara, quem é que vai vir pro meio de campo do Grêmio? Então temos algumas opções aqui, tá galera? A gente já veio falando do Vergara e do Gaston Ramírez, a gente tem informações sobre ambos, tá? Primeiramente, Diego Tchurim chegou em Porto Alegre, ainda não foi anunciado oficialmente, mas já está fazendo seus exames médicos, vai estar assinando aí com o Grêmio, e em breve vai ter o seu nome divulgado e vai ter a sua apresentação, e eu vou estar trazendo e mostrando aqui tudo sobre a apresentação do Diego Tchurim, nosso centroavante, nosso novo 9 do Grêmio. Porém, a gente precisa ainda de um meia e de um volante. Sobre o outro centroavante que o Grêmio poderia estar buscando, que falavam e de repente trazer o Ferreira ou até mesmo o Stoane, o Grêmio desconversou, falou que não vamos trazer mais centroavantes. A gente está agora tentando o meia, armador, que é o mais necessitado no momento pelo Grêmio, é o que estão tentando correr atrás pra conseguir, e o volante. Porém, o volante ninguém sabe quem pode vir, eles não estão falando de forma alguma, dirigentes, próprio presidente, vice, cara, ninguém. Ninguém diz nada sobre o volante, mas sobre meia se diz no nome de Gaston Ramirez, ele mesmo, que já tem vídeo aqui no canal mostrando alguns lances dele. Então se vocês não conhecem, não viram muito, assistam o vídeo e me falem o que vocês acharam aí de Gaston Ramirez. O Gaston Ramirez é uma contratação difícil, porém ele já quer voltar pra América do Sul, ele não vai ficar lá no Sampdoria, da Itália. Ele pretende voltar sim pra América do Sul, o salário está dentro do que o Grêmio pretende pagar. Hoje ele recebe em média 590 mil reais, mas o Grêmio já disse que é um valor que ele está dentro dos conformes ali, do que o Grêmio pretendia pagar. Pode ser que pague um pouquinho a mais e ainda está dentro. Pra quem já pagou um milhão em Diego Tardelli, cara, o que é pagar 600 mil no Gaston Ramirez, que pode ser um o meia que o Grêmio tanto precisa? O cara é um cara muito bom, cara, ele é habilidoso, ele passa, ele tem visão de jogo, é um meia que o Grêmio precisa realmente, cara. E fora o chute dele, né, mano? O cara é um finalizador nato. E também temos sobre o Vergara. O Grêmio já falou, tem um dirigente falando que não tem mais nada com o Vergara. Já teve essa reunião com o Vergara, tá? O Grêmio estava negociando, mas não deu match, não deu match. O Grêmio e o América de Cali e o Vergara não vão estar negociando. Não sabemos o motivo de fato. Pode ser por algum pedido de valor mais alto do que o Grêmio deveria estar querendo pagar, né? Porque é um jogador de 24 anos, é um jogador que provavelmente não sairia por um valor muito baixo. Então o Grêmio não iria estar contratando um jogador promessa, né? Por um valor muito alto. O Grêmio é um jogador constante, um jogador firme, que vai jogar bem e que vai estar dentro do orçamento. Até porque o Grêmio precisa contratar ainda mais um volante. E é isso que o Grêmio precisa buscar agora para o próximo reforço, né? Além do Gaston Ramirez, se ele vier de fato, que é um ótimo reforço aí para o Grêmio. Então, galera, vamos agora mandar uns salves para a Grizada que comentou no vídeo lá do... Que o título se chama Churim, chega hoje. E também para alguns que comentaram ali no último vídeo dos lances do Gaston Ramirez, tá? Então, salvezão aí, LDMLuz. Salve também, Teus77. Salve para todos vocês aí, Bruno Dio. E agora vamos começar com os salves lá do outro vídeo, que é o Chega Hoje, o Churim, que foi de ontem, né? Então, salve para todos vocês, mano. Primo do Barriga e Amorio, Alessandro Lima Dio, Thiago Crasota, Cebolinha Omito, Davi Rosa Leal, Samara Macioski. Muito obrigado pelos parabéns do 200k. Pedro Vassoler, TMB, Natan Zaporo, Menor da GH, Thiago Crasota, Elso Gurido do Grêmio. Tamo junto, mano. Já sigam lá o Elso Gurido do Grêmio também, Grizada. Canal top. Alceu Marques Moreto. Um salve também, um abraço para o Arroio da Silva, Santa Catarina. Gustavo Felipe, Leonardo Gremista, Lucas Silveira. Guilherme Bortoloso, Matheus Soqueta, Arthur, Enoque Martins, Alvaro Zera, Wesley Santos, Cadu FF, Alisson Martins 021. Tá sempre aí, mano. Até lá no canal secundário. Tamo junto. Rafael Panegale, BR470, Grêmio Bernardo, Grêmista Apelão, Daniel Miglioli, Fernando, Alan Daniel, Felipe Andrade, Girlan Santos, Robert Botelho. E também um salve lá para o Pedro de Osório, que é do Rio Grande do Sul. Tamo junto. Muito obrigado. Grêmio Notícias, Eduard Zero HR, José Lia Souza. Um salve aí para Natal. Vini KSM, Rafael Souza Delomo, Shaq Sati, Anísia Vieira, Tec Batera, Arthur Silveira, Fabrício Erika e Jonathan Oliveira. Mano, hein, ós? Muito obrigado aí a todos e pelos parabéns dos 200 mil inscritos também, mano. Muito obrigado. Isso aí é muito importante. Demais. Ver o feedback de vocês, os elogios, cara, crítica, qualquer coisa, mano. Os comentários de vocês me fortalecem cada vez mais e fazem eu trazer aí o conteúdo de mais e mais qualidade sempre para vocês. Fechou? Maninhos, se inscreve no canal então. Deixa aquele likezão também para fortalecer. Vamos tentar bater mil likes nesse vídeo. Vamos que vamos. E também, mano, me sigam lá no Instagram, que é MarlonNTG. E lá no Twitter, que é no tag foot. Beleza? Gurizada, um forte abraço, satisfação, só agradece. Tamo junto, é nóis. Falou. Fui.